E vem aqui só por isso mesmo Cabeça Que da hora Aí a galera Agora começou a gravar Go Pro e os probleminhas né Sempre Hoje um rolezinho aí diferente Indo em direção Indaial Fazendo trajeto Por Dr. Pedrinho Um pouco mais longe Daí chegar em Indaial Tem a ponte Pencil Bem top Passar pela ponte Depois passar pela ponte dos Arcos Ir retornar Agora não sei bem certo Se vou pela Serra de Curupá Só que daí ainda tem que ver É pela serra de Curupá É basicamente incerteza Mas tem que ver Por onde que daí eu vou estar saindo Tem que decidir aí depois Em cima da hora Se passa por Pomerode Ou algum outro lugar O rolezinho Depois do almoço aí E testar o GPS aqui Ver se funciona legal ou não né Tem que estar com o aplicativo aqui No celular O aplicativo da BMW Abaixar os mapas E daí conectar né Com o painel aí Parear o celular Com o GPS Daí aparece a bateria E questão de área E agora estão Está a 28 graus Isso que estamos em maio né Que era a época aí De friozão e tal né Então Bora ir pra frente aí né Testar o GPS Fazer um rolezinho aí Suave Descobrir Qual a média da motoca aí né Por enquanto Está em 12.6 Isso que eu zerei antes O trip aí né Então vamos ver Se consigo chegar nos 15 Aí já está bom Então partiu aí E agora acho que Acho que Acertei o esquema aí Do GPS Antes eu tinha mexido aí No painel aí ó Quer ver? Aqui ó Eu tinha deixado aqui ó Daí volta e meia Ele aparecia o aviso E daí Como eu conheço o trecho Ele estava mandando Ele passar reto aí né Tipo não passava Informação nenhuma Dos trevos aí Que era pra virar Porém Tem aqui ó Né Tem aqui ó Meu Meu veículo Já ao lado Tem a navegação Cheguei aqui Daí Aqui ele aparece aí Então vamos ver se A partir daí né Marca certo Marca certo E aqui ó Soltinho bom É pra brincar né E logo abaixo aí Do final E dessa Serrinha aí né Tem a cascata Putz Acho que é a cascata Véu da Noiva Cachoeira Véu da Noiva Cachoeira Acho que é Também um lugarzinho bonito Aí Já aí Debaixo Aqui ó Pega e entra aí Cachoeira Aí ó Cachoeira Céuzão Bonito Já hoje Teve umas partes aí Que chegou nos Trinta graus Agora Duas e vinte e sete Da tarde E bora aí né Mais um trechinho aí E aí ó Cachoeira Salto Donner E aí ó Entradinha Pronto Quantos graus? Vinte e cinco ali Painel Vinte e sete Aí ó Aqui uma vez Também tirei uma fotinha Com a Hornet Ainda Faz tempo Peguei Fui ali Coloquei ali Tirei uma foto E Vazei Igreja Deixa eu pegar E ver aqui Mostrar Agora fazer o retorno E partiu ali De novo Ponte sobre o rio Benedito E a entrada É aqui A marcação No chão De saber Deus Tem uns lugarzinhos Bonitos No trajeto E aqui Acho que vai Meio que Costeando Do rio Um trecho Até chegar Na ponte Lá Que é 30km Então bora Mais um trechinho É por aí Segurando fila Carro Carro Atrás Vambora Aí ó Estava proibido Vamos passar Quebrar Não vai dar Quebrar Não vai Vamos passar E retornar Vamos ver Se passa Como diz Trabucão E a ponte Pêncil Lá É outra Parte da Navegação Sumiu Celular Tá pra lá Olha só Que a ponte Pêncil Sobre O rio Benedito Então Partiu Pra frente Aí ó Ali ó Proibidão Ali Bora Agora vai Aí ó Carro Vai ter que Se abaixar E chegamos Na Ponte Pêncil Quezinha Aqui Só por isso Mesmo Que top Cabeça Que da hora Aqui Aqui é Fiscalizado Por câmeras Baixinho É estreito Pra caramba Pra passar A carro Aí ó Da hora Então Bora pra frente Agora jogar Outra ponta Aí Tchau Tchau Obrigado.